Graças e paz a todos, no carro com Jesus, para falar um pouquinho mais sobre coisas da vida e situações que aconteceram na Bíblia, são histórias que a gente procura aprender com elas. E uma das histórias é a história de Sara, Abraão e Agar. Então Deus fala a Abraão, que daria um filho a ele, só que Abraão e Sara já eram idosos. E além disso, Sara também era uma mulher estéreo. E ela não acreditou naquilo que disse Deus a Abraão sobre ela gerar um filho, pela condição dela, idosa e sendo estéreo. Duas coisas aí bem difíceis para acontecer. Mas ela resolve dar uma interferida nesse processo e dar uma ajuda. Aí é onde eu digo, quando a mão do homem entra e atrapalha aquilo que Deus tinha planejado. Claro que Deus já sabia que isso ia acontecer, mas essa questão da interferência. Então esperar no tempo de Deus, aguardar uma resposta de Deus e até mesmo, se não acontecer, mais o que fazer diante de um desejo. Quantas mulheres aí desejam ter filhos, mas às vezes passam pelo mesmo processo. Às vezes são mulheres novas, mas também não conseguem gerar filhos por alguma doença, alguma patologia aí que interfere aí nesse processo. E não conseguem gerar. Mas aí é a situação de que algumas optam por alugar uma barriga, alguns casais fazem isso. A inseminação artificial, né? São várias aí as possibilidades, né? E não são coisas baratas, são coisas caras. Mas ontem nós estávamos vendo um filme, se eu não me engano, o nome do filme é Além da Realidade. E que fala justamente sobre essa situação. É um casal, né? Bem sucedido, financeiramente, profissionalmente, casal sim, feliz. Mas ela, a esposa, não podia gerar filhos. E por que, então, não adotar? Por que não esperar em Deus a vontade de Deus? Então, são coisas que, às vezes, a gente coloca aquele desejo tão forte de realizar a nossa vontade e a gente não mede as consequências. Então, eles escolhem lá uma jovem e essa jovem passa a gerar o filho deles. Só que é uma situação muito complicada. Porque eles colocam ainda, acabam colocando essa jovem dentro da casa deles. E as relações ali, né? Começam a se complicar. Vale a pena vocês assistirem o filme. E eu fiquei pensando também. Mas também, se eles não... É... Que tudo é um contrato, né? É uma barriga de aluguel. Mas aquela jovem ali está esperando o filho deles. Então, se eles também não têm um acompanhamento dessa jovem, o que será que essa jovem, durante esses nove meses, está fazendo? Será que ela está usando drogas? Será que ela está bebendo? Será que ela está se prostituindo? Então, dentro daquela barriga, existe um ser que é filho daquele casal. Mas é uma vida de uma outra pessoa, né? Que está carregando aquela preciosidade ali. Então, são histórias complicadas. Ao mesmo tempo que você bota dentro do seu lar, para poder acompanhar, você está sujeito a várias situações ali. E se você também não acompanha, também, que tipo de filho é esse que essa pessoa vai entregar para esse casal? Ela tinha um namorado lá que era bem agressivo, violento, e batia nela também. Então, no final de tudo, por mais que essa pessoa até quisesse entregar o filho, será que esse filho não teriam sequelas? Talvez, no final de tudo, nasceria uma criança especial, e aquele casal ali, e aquele casal ali, eles pagaram para ter uma criança saudável, e sendo o filho deles, gerado em uma outra barriga, e ainda por cima, com alguma sequela, eles teriam que assumir essa criança. será que assumiriam? São várias as perguntas, mas é um filme que vale a pena vocês verem, além da realidade, para vocês tirarem também ensinamentos daí, até onde vai a nossa interferência naquilo que Deus planejou para a gente, prometeu. E lá, Abraão foi visitado pelos anjos, e aqueles anjos falaram com ele. Então, seja sobre essa promessa, que ele seria pai de uma grande nação, e Deus daria um filho para ele. Então, Sara, ela entra nesse processo, oferecendo a sua criada, Agar, para que Abraão gerasse um filho nela, e esse filho seria esse grande herdeiro que daria continuidade à linhagem. Mas não era filho dela, Sara era a mulher que Abraão amava. Então, ela oferece a sua escrava, a sua escrava, a sua criada, para Abraão. Abraão tem um filho com ela, e eu fico pensando aqui, na relação dessas duas mulheres, uma é a amada, mas não gera filhos, e naquela época lá existia todo um preconceito, a sua mulher era valorizada, porque gerava filhos, mas ela era a mulher amada de Abraão. E a outra entra na história, e vai justamente dar um filho para Abraão. então fica uma relação muito conflituosa, porque imagina você ali, do seu lado, uma barriga crescendo, um filho sendo gerado ali, quantas coisas Agar deve ter feito, debochando da Sara, quantas coisas também Sara deve ter feito com Agar ali, durante esses nove meses aí de gestação, ciúme, inveja, são vários sentimentos ali, como Abraão agia com as duas, então provavelmente o clima ali, era um clima bem complicado. E depois de fato, a promessa se cumpre, Sara fica grávida, e a Bíblia nos conta que, depois ela pede para Abraão, se livrar de Agar e de Ismael, porque na verdade agora, ela já tem o dela. Então assim, eu não sei o que aquela mulher passou ali com Agar, e ela tomou uma atitude, no início ali, colocando Agar na vida de Abraão, gerando um filho, Ismael, e depois ela entra de novo na situação, agora se livrando, dessa mulher e desse filho. Então a Bíblia vai contando a história, você que não conhece, vale a pena também você ler, buscar um entendimento, porque tudo aquilo que a gente interfere, tentando dar um jeitinho na história, a gente acaba complicando, não só a nossa vida, como a vida de muitas outras pessoas. então esse aprendizado, a gente precisa ter esse entendimento, olhar a história do outro, onde errou, para que a gente também não erre. E sempre pedir a Deus direcionamento, porque estamos lidando com vidas, e o que eu faço com a vida, interfere na vida de outras pessoas, principalmente, nessa questão de filhos, porque filhos, não são animais, não são bichos, que você pode doar para alguém, que você, apesar de até ter pessoas, que às vezes doam, às vezes matam o seu próprio filho, tem a questão aí de abortos também, mas não é uma coisa tão comum, mas é a gente ficar atento à palavra do Senhor, ao conhecimento, para evitar maiores danos em nossas vidas, e na vida do outro. Então, colocar filhos no mundo, não é uma coisa tão simples assim, como as pessoas pensam. Você pensar bem mesmo, principalmente hoje em dia, você, do jeito que o mundo está, você nem coloca filhos nesse mundo, é um mundo violento, doenças, essa bagunça dos governos, então se a gente pensar bem, a gente não coloca. Mas enfim, e se vai colocar, fazer da melhor maneira possível, para que você seja abençoado, para que você tenha uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida com melhor planejamento, não fazer de qualquer jeito. Então, hoje a gente vê jovens, tendo relações sexuais muito cedo, e os seus sonhos sendo, interrompidos, por uma gravidez, porque às vezes tomam uma atitude, de partir para algo, que na verdade, não deveria naquele momento, e a Bíblia nos orienta, nessas questões aí, não é porque, ah, Deus não quer que você faça sexo, Deus quer que você faça sexo com a pessoa certa, com a pessoa da sua vida, para que você prossiga em paz, para que você tenha tranquilidade, para que você esteja debaixo da benção. mas as pessoas, querem fazer de qualquer jeito, e vão gerando filhos aí, colocando filhos nesse mundo, sem ter como cuidar, sem ter maturidade suficiente, sem poder ser mãe naquele momento, e acabam que as avós aí, vão virando mães de netos, e é isso que você vai vendo aí, essa bagunça geral, e jovens crescendo aí, sem estrutura alguma, e muitas vezes se tornando jovens revoltados, violentos, jovens amargurados, virados, jovens que enxergam o filho, como um empecilho, na vida deles, porque na verdade, não estavam preparados, mas o sexo que é gostoso, queriam fazer. Deus não proíbe as pessoas, de ter as suas relações sexuais, não, Deus quer que você tenha, com a pessoa certa, com a pessoa da sua vida, para vocês construírem, e não para que vocês, sejam destruídos, então tem a fase certa para isso, mas, hoje em dia, há um bom tempo, as pessoas estão lidando com a questão sexual, como um simples ato de puro prazer, e fazem com um, fazem com dois, fazem com três, fazem com quatro, estão fazendo de qualquer jeito, mas depois podem surgir aí, doenças, uma gravidez indesejada, que afetam, tanto na vida sentimental, na vida social, na vida financeira, há pais aí, que expulsam a filha de casa, filhos que não assumem também, a paternidade, a mulher acaba sofrendo mais, então, a gente vai vendo, toda essa, essa bagunça geral acontecendo, e as pessoas não param, para analisar isso, e simplesmente, deixam as coisas acontecerem, aí depois vem depressão, depois vem vários problemas aí, vem o adiamento dos sonhos, de fazer uma faculdade, de poder viajar, poder fazer algo que gostariam, porque agora tem um filho na história, ou outros que abandonam, filhos aí de vários pais, então tudo muito complicado, então é bom pensar, né, nos valores, é bom você se guardar, para que você possa ter uma pessoa na sua vida, que construa junto com vocês, com você, para que você tenha uma vida de paz, uma vida de alegria, e não uma vida desconstruída, uma vida de turbulência, depois para acertar isso tudo, é muito complicado, é muito sofrimento, então vale a pena você refletir sobre isso, pensar, vale a pena eu ceder, ou eu vou me guardar, vou esperar a pessoa certa, muita gente que vai ouvir, vai, isso que eu estou falando aqui, vai, mas ficar ultrapassado, mas eu estou falando aqui, dentro da palavra de Deus, dentro daquilo que eu acredito, e é o que eu penso, agora, cada um faz do jeito que quiser, mas depois também, não vai reclamar com Deus, né, por ter interferido, ter feito da forma que Deus não gostaria, então é para que você tenha saúde, isso aí é um trabalho, a Bíblia é um trabalho de prevenção, para que você, deixe de, não que você não vá sofrer por alguma coisa, mas que você deixe de, sofrer por atitudes, que você poderia não ter tomado, então é isso gente, fica na paz aí, e, lembre-se disso, Jesus te ama, nós também, e vamos aí cuidando, da nossa vida, para que a gente possa, é, vivê-la da melhor maneira possível, pensar nos atos de ser tomado, para termos uma vida, mais tranquila, na presença do Senhor, fiquem na paz,